Agora, eu tô morrendo de curiosidade pelo seguinte, todo esse tempo que você ficou criando e sonhando a adinox, você fazia churrasco na sua casa? Não. Pô, boa pergunta. Essa pergunta é boa. Eu não sei porquê. Vai chocar. Mas eu não comia muita carne. Vai chocar. Então é a regra do traficante, quem vende não possui. Inclusive, o primeiro protótipo número um que eu fiz, assim, que ele não tinha nem acabamento, nada, era só os queimadores e um coxo ali funcional, chamei um ex-cunhado pra fazer o teste, né? Ou eu não tinha dinheiro pra comprar a carne. Aí eu falei, Igor, já vem aí, cara, traz aí, Igor, um abraço pra você. Traz a carne já também, né? Aí ele levou lá um contra-filé, assamos, ele aprovou, falei, bom, é isso aí mesmo que vai pro mercado. Ó a loucura. Você tinha essa pressão. Não, eu comia. Não, assim, mas você fazia churrasco? Fazia, fazia, fazia. Fazia de tofu? Não, 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 fazia churrasco. Não eram churrasqueiros. O Márcio? Bem pouco, assim, nada fora do normal. Assim, eu acho engraçado o Duda falar que ele sempre fez, até mais jovem, que é muito legal ver. Tem pessoas que gostam muito. Não, 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 mas churrasqueiro. Um exímio e churrasqueiro. É, mas mais jovem eu digo. Você estava contando que estragou a minha planta, eu não me lembro disso. Não, em casos de família. Eu peguei um vaso seu e eu fiz uma, tentei fazer uma churrasqueira com um vaso grande que você tinha. É um Diógenes. E eu fui furando a churrasqueira com uma furadeira, ou a churrasqueira, não, era antes. O vaso? O vaso. Aí eu fui furando pra passar, porque antes eu tentei sem furar, e aí não tinha oxigênio. Não tinha ventilação, não tinha oxigênio. Troca de calor. Aí eu peguei a furadeira e... Eu usava o secador de cabelo, o seu secador de cabelo pra turbinar a praça. Então, mas você já tinha algumas técnicas que, assim, não é comum. Pra idade jovem. Não, eu sempre fui melhor. Na underdog. Isso é legal. Por isso que logo de cara, quando a gente se conheceu, eu fiquei mandando um monte de coisa pra gente fazer carrinho de não sei o que. Eu falei, quando eu conheci o Dió, eu falei, pô, aqui a gente vai poder inventar um monte. Achei o professor Pardal do churrasco, foi isso. Não, a gente dividiu bastante ideia, inclusive pros outros produtos que saiu, eu e o Duda, dividimos bastante ideia, assim. É, porque ele gosta, ele é rei das ideias. Mas isso eu acho que é genético, porque o teu pai também era... Meu pai era engenheiro também. Meu pai era engenheiro elétrico. Então tá no DNA. Era elétrico, com especialidade nuclear, mas era louco pra um churrasco cheio de ideias. Tava aí, ó. Era um perigo. Era um perigo, tava um perigo. Era um perigo. Pai e filho, perigoso. E gostava de tomar uma também. Eu imagino, tinha o mesmo jeitão do Dió, também caladão no começo. Uma Giver carnívora, né? Daqui a pouco começava a conversar. Mas muito engraçado como é que a gente se conheceu, porque logo a gente... Uma das coisas que eu pinquei o pé ali no projeto da casa nova, que a gente tava pra se mudar, as oito tava pra nascer, a Sabrina tava grávida, a gente ia se mudar pra apartamento novo. E aí eu falei, ó, preciso ter meu cantinho do churrasco. Tem que ter, né? Porque, e já pensando nisso, e aí fui dar um upgrade na vida, e lá no cantinho do churrasco do apartamento tinha a churrasqueira a carvão, né? Com uma lareira, com um duto. Com uma chaminé. Chaminé. Lareira. Com uma chaminé. E do outro lado, no meio, assim, tinha uma ilha gourmet com uma churrasqueira elétrica, que era uma Ferrari. Eu tava todo feliz com o meu brinquedinho novo ali. Só que o que aconteceu? A churrasqueira elétrica, também de resistência, ultra potente, só que a grelha de ferro ficava muito próxima da resistência, embaixo tinha pedras vulcânicas. Aí eu, ó, que barato, eu tenho pedras vulcânicas, né? Eu girava o botãozinho, ela ficava quente rapidinho, então eu usava pra fazer o jantar, fazer a churrasca até sozinho, mesma coisa que até hoje, né? Aí, só que o que acontecia? A gordura ia acumulando ali, naquele reservatório de pedras vulcânicas, você não via que tava cheio de gordura ali, e toda hora ia acumulando, você tinha que tirar as pedras vulcânicas ali, lavar tudo, era um inferno. E aí, a gordura ia acumulando ali, começava a pegar fogo, e daqui a pouco eu tinha que puxar a carne de um lado, fugir da labareda e tal, aí o que eu fiz? Meu lado de ó, eu botei, aí o arquiteto sugeriu uma coifa vertical, eu falei, pô, venci na vida agora, a coifa vertical, apertava assim, a touch screen, a coifa, hum, subia, hum, coisa linda. E aí ela estacionava aqui em cima, e a fumaça falava, coifa vertical, ela não puxava nada, fazia um incêndio ali. Ia pra todo lado, menos pra coifa. Não, pegava 10 a 20%. Você não só ficava inteiramente defumado, como a casa inteira ficava defumada. Não, a casa tinha um pé direito bem alto, então a fumaça ficava estacionada no pé direito. E acumulava tudo em cima. E eu fechava a porta do corredor de cima, que dava pros quartos, ó, ninguém abre aqui e tal. Aí do nada, a Sabrina ia passar com a equipe, ela tava sempre cheia de gente, aí abria a porta, esqueciam de fechar, a fumaça saía ali do pé direito e estacionava no closet da Sabrina. Aí ela, ah, esse cheio de carne! Aí veio um monte de briga ali, de discussão e tal. Aí um amigo nosso em comum, o Pedrinho. Um abraço pro Pedrinho também. O Pedrinho chegou, e eu com o Carim, né? O Carim, irmão da Sabrina, a gente tava junto bolando, obviamente a gente estourou todo o orçamento ali pra fazer a obra do apartamento inteiro. Então a gente já não tava mais com liquidez pra investir ali, pra rearranjar todo aquele esquema, todo aquele cenário. E eu consegui, eu não ia fazer no churrasco direto. A gente começou a pensar, então vamos arrumar um esquema pra fazer uma permuta, botar uma coifa aqui em cima. E aí a gente pensava, ah, corta a madeira aqui do Teta, tá uma cenaria de primeira, tá bonitinho. Projeto do Arthur Casas, esse sol todo bonito. E aí o Carim e eu ficamos buscando soluções. O Carim, irmão da Sabrina, amigo do Pedrinho, o Pedrinho falou, ah, vocês estão precisando de coifa? Vou resolver o problema de vocês. Aí marcou a reunião. Aí chegaram os três lá em casa, de camisa pó, daí estavam mais... Todo na estica. Mas todo na estica, de camisa pó. Sempre padronizadinho, né? Chegaram os três lá em casa e eles passam e sentiam, não, porque a gente pensou que tem que botar a coifa aqui, porque a fumaça vai, a coifa vertical, a fumaça sobe. E aí o que eu fazia antes, só pra concluir, eu botava um tabuleiro em cima da coifa vertical e um ventiladorzinho USB com power bank apontando, fazendo um vento aqui por baixo da grelha pra bater a fumaça aqui por cima. Aí o negócio eu botava com os pregadores de gravação de vídeo e ficava horroroso. No meio da cozinha gourmet chique, gambiarra braba ali. No meio de uma cozinha gourmet, feito um arquiteto mais sofisticado. Funcional. Aí, quando eles foram lá em casa pra começar a ouvir o nosso problema, a nossa dor do consumidor aqui no caso, aí eu comecei a falar, não, porque a gente pode cortar essa madeira aqui, a gente já viu que dá pra botar o duto pra não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eles olharam pacientemente ali, ah, legal, muito boa ideia aí da coifa, só que a gente não faz coifa. Tudo com cara de interrogação. Não, o negócio. Moro e meia de conversa depois. Cara, e assim, só um parênteses te interromper, né, Duda, pra galera ver, essa é a visão do Duda. Aí vem a nossa. O cara liga. Pô, Gui e tal, beleza? Boa, beleza, Pedrinho, como é que tá? Cara, o seguinte, vocês fazem coifa? Falei, cara, a gente até sabe fazer coifa, mas a gente não faz, porque a nossa churrasqueira não precisa, então não. Não, cara, mas é pro Duda Nagli, meu, poxa, você fazia, eu falei, puta, Pedrinho, podia ser pro Papa, mas a gente não faz, não é o nosso métier. Não, então tá bom. Ele desligou. Passou duas semanas, ele liga de novo, viu, deu certo a reunião lá com o Duda, bora. Falei, pô, legal, vamos levar a churrasqueira. Aí, pra vocês terem ideia, a gente chegou lá achando que o Duda ia falar de churrasqueira e o Duda achando que a gente ia falar de coifa. Aí volta aí, Duda, esse era o resumo, o Pedrinho foi o louco, né? E vocês levaram as churrasqueiras? Levamos, o Duda vai chegar nessa parte agora. Aí eu comecei a falar, não, a gente não faz coifa. Aí na hora, putz, eu perdi a tarde aqui, marquei com os caras. E eu sabia que eles estavam vindo de salto ainda, né? Pegaram uma hora e meia de estrada pra chegar ali e tal. Aí... Aí, mas a gente não faz coifa, mas a gente tem uma churrasqueira que não faz fumaça. Aí eu, puta, eu lembrei da... Eu comprando na Americanas a churrasqueira de 135 reais e ligava na tomada, porque tinha um reservatório de água embaixo aí e tal. E aí, cozinhava a carne, não ficava pronto direito, não era quente o suficiente. Aí eu só pensando, pô, tá bom, mas pô, os caras mandaram uma missão aqui, né? Deixa eles mostrarem aí a churrasqueira. A gente tá comando um carro. Aí eu, tá bom. Duda levou a gente pro hall, Leda. Ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, a gente desce. Aí lá embaixo no hall, vocês mostram e ali vocês já estão livres e podem ir embora. Todo polido. Ele tá sendo educado, né? Ele tá sendo educado, mas vamos lá. Mas a cozinha gourmet é do prédio é do prédio. Não, mas não foi, foi no hall mesmo. Foi no hall, não foi. Não, foi na cozinha gourmet, foi na cozinha gourmet. Não, no test drive, uma semana depois. Nós descemos no hall, fomos até o carro, você foi junto com a gente, a gente desce, a gente levou uma grandona, que tá lá, inclusive. Aí a hora que a gente abre, eu lembro a carinha do... O que é isso? É importada, né? Eu falei, não, não é o que a gente falou, a gente que fabrica. Não, mas vocês não se importam da gente subir lá, medir de novo? Vamos voltar lá pra medir? Aí a gente voltou. Aí quando a gente mediu lá, falou, não, dá pra pôr ela aqui, tira as duas, recorta e tal. Aí que o Duda falou, ele falou, cara, mas é o seguinte, você sabe como é que é o influencer hoje? Porque isso eu acho muito legal, né? A propaganda, ela mudou muito hoje, né? A propaganda hoje, ela é uma influência, ela não é mais uma propaganda. Então é o que a Leda usa no dia a dia. É o que o Duda usa no dia a dia. E aí ele tava muito preocupado, ele falou, porque a proposta de vocês, a promessa é desafiadora. Churrasco sem fumaça e bom, eu quero ver. E aí que a gente marcou, falou, vamos fazer um test drive. E aí você passou lá, todo mundo, né? Aí desceu, acho que só a Sabrina que não desceu. Foi Karim, Karina, tava a família toda. Não, daí já vieram. Aí a gente levou o Bolzani. Trouxeram o Bolzani. Que é o nosso embaixador. Aí uma semana depois, a gente volta com a churrasqueira daí na cozinha lá do prédio, e faz o test drive, que aí é onde... E aí prova que não tem fumaça. Saiu todo mundo apaixonado. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa que está no YouTube Leda Nagri esperando por você. Essa série hoje, Nagri, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.